Esse é o jeito mais fácil de limpar o seu box usando poucos produtos. E para começarmos, em um recipiente nós vamos adicionar 5 colheres de sopa de detergente. Aqui estou utilizando o detergente neutro, mas pode ser o da sua preferência. Logo em seguida vamos precisar de limpa-alumínio, aqui vamos utilizar 10 colheres. Logo após nós vamos misturar tudo isso muito bem, até o detergente se misturar por completo com o nosso limpa-alumínio. Como vocês podem ver, o meu box está bem sujo e bem manchado, com muitas marcas de gordura. E para fazer o uso do nosso produtinho vamos precisar apenas de uma bucha. Vamos molhar nossa bucha no nosso produtinho e logo em seguida vamos passar por todo o nosso vidro. E o melhor, não precisa de esforço algum para fazer a limpeza. Em poucos minutos você vai ver o seu box ficando super limpo. E logo após a gente esfregar todo o nosso box muito bem, é só vir enxaguando com água corrente normalmente. E não é necessário secar ou algo do tipo, só deixar secar naturalmente que vai ficar incrível. Indico sempre que for utilizar esse produto usar luvas. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!